Os japoneses apostam alto na indústria brasileira, viu? Toyota e Honda já haviam anunciado seus planos de expansão. Agora foi a vez da Nissan reafirmar seu compromisso com o Brasil. Além de uma nova linha de montagem de veículos no país, que irá produzir o Versa e o Novo Marche, a marca também oficializou que vai inaugurar uma fábrica de motores. Atualmente, os motores da Nissan são produzidos em parceria com a Renault. O Complexo Industrial será inaugurado em Resende, Rio de Janeiro, ainda este ano.